No ar. Olá, Metalúrgica, olá, Metalúrgica, olá, trabalhador da ativa, aposentado, pensionista, todos que nos acompanham, diretor do sindicato dos Metalúrgicos Arulhos Região, assessores do sindicato. Aqui quem fala é João Franzinho, jornalista, assessor de imprensa da entidade. Nós fazemos uma live, apresentamos uma live toda semana com assuntos gerais, não só assuntos sindicaleiros, porque senão fica aquele samba de uma nota só e cansa. E nós estamos agora numa época de eleições, é importante tratar do processo eleitoral, tratar de candidaturas e falar com pessoas que têm uma proximidade com isso e que não falam porque ouviram falar, falam porque estão dentro do processo. Então, o nosso convidado de hoje é um amigo meu e colega de profissão, o Guto Tavares. O Guto é suplente de vereador, foi muito bem votado na última eleição pelo PDT e trabalha na assessoria da Câmara de Vereadores, da Câmara Municipal de Guarulhos. O Guto é muito amigo da casa dos sindicatos metalúrgicos, vocês podem observar que tem sempre eventos nossos que ele comparece, então é a pessoa da casa. Guto, obrigado pela sua presença aqui nesta quinta-feira tipicamente outonal, que não está nem frio nem quente. Oi, João. Obrigado você pela oportunidade, obrigado a toda a casa, a todos os metalúrgicos, aos trabalhadores, aos diretores e a presidente também do sindicato, nosso amigo Josinel do Cabeça. Enfim, toda a turma dos trabalhadores e a audiência que estiver acompanhando, quem não seja também metalúrgico, mas que seja trabalhador. Eu sempre falo que é um prazer sempre estar junto do sindicato, dos metalúrgicos, dos gráficos também, todos os demais que a gente tem relação, porque eu não me considero um sindicalista, porque não sou trabalhador de uma dessas classes, né? Mas eu me sinto muito feliz e muito orgulhoso de defender o direito dos trabalhadores, se não como um sindicalista, como um jornalista que tem isso no coração e na formação. Então, fico muito feliz de poder vir aqui bater esse papo com você e com toda a categoria, com toda a sociedade. Eu atualmente trabalho como jornalista no Radar de Notícias, lá ajudando na apresentação pela TV Guarulhos, e também faço assessoria de imprensa para o Sindicato dos Gráficos, de Guarulhos e região, e também estou, no momento, como secretário de comunicação lá da Câmara Municipal de Guarulhos, e, aliás, as portas estão abertas para os metalúrgicos, para você como colega jornalista, que precisar da gente lá, do ponto de vista da comunicação, pode contar. E vamos bater esse papo aqui, espero poder contribuir. Muito obrigado. Eu esqueci de falar, o Guto atua com o Pedro Otaro no Radar. O Radar é um programa tradicionalíssimo de Guarulhos, que foca com bastante propriedade as questões políticas, especialmente, não só as políticas. E na Secretaria de Comunicação da Câmara é o Poder Legislativo, é uma função importante, porque o Poder Legislativo, diferentemente do Executivo, é um poder mais aberto, é um poder mais vinculado ao povo no seu dia a dia, né? A pessoa, quando tem uma demanda no bairro dela, geralmente vai procurar um vereador, né? E aí a Câmara exerce esse papel de ouvir a população e encaminhar demanda e, às vezes, legislar sobre o tema que chega na casa. Guto, já temos aqui a Tereza Barbosa da Silva, que os cumprimentam. Obrigado, Tereza, pela sua participação. Luiz Otávio Rodrigues. É o macarrão. É. E a Roseli Lima. Boa tarde, companheiros. Quero parabenizar a Guto Tavares, sempre junto conosco, na luta pelos direitos dos trabalhadores. A nós que agradecemos, Roseli, diretora do Sindicato Funcionária da Marília, empresa tradicional de Guarulhos. Guto, quantos votos você teve na última eleição para vereador e quantos votos faltaram para você ter um assento na Câmara? Bom, vamos lá. Na minha apresentação inicial, não mencionei a questão política, porque, no momento, eu mesmo foco até mais na questão profissional, sem esquecer, obviamente, a política, porque eu sou um agente político e continuamos desde o processo eleitoral, e vamos continuar daqui para frente também, sempre fazendo também a questão política, buscando também apresentar ideias diferentes, propostas diferentes, e tendo lado, deixando claro o nosso lado, daquela parcela da sociedade que depende de política pública, em saúde, educação, geração de empregos, portanto, o lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Na última eleição, eu tive 2.987 votos. Então, eu sempre falo que são 3 mil votos, até porque no colégio que eu estava lá votando e permaneci, muitas pessoas chegaram para votar e não conseguiram votar, porque mudaram algumas sessões de última hora. Então, no mínimo, a gente teve 3 mil votos. Fiquei como o primeiro suplente no PDT, atrás somente do Miguel Martelo, que é o presidente da Câmara, atualmente. E, óbvio, se a gente for pensar, quem conhece um pouquinho mais de política sabe que a matemática não é tão exata assim. Então, posso falar que faltaram 800 votos, que foi a diferença com o Martelo. Mas, talvez, não tivesse faltado nenhum voto, porque a gente tem vereador na cidade que teve 2.020 votos, por exemplo, no PTC. Eu tive 3 mil e não entrei. Então, é uma conjuntura de números, mas o fato é, João, que eu estou trabalhando bastante, focando na minha profissão, usando a minha profissão para tentar levar, me dar voz às pessoas, dar visibilidade aos problemas e trabalhar bastante para que, eventualmente, em uma próxima eleição, a gente possa ser merecedor e ter a votação suficiente para poder estar representando a população na Câmara Municipal. Perfeito. Para colher, tem que plantar, e sei que você tem plantado plantado a boa semente na terra fértil. Então, haverá de colher os frutos desse trabalho. Só para você ter uma ideia, João, estou parado aqui na rua, estacionei o carro, estou fazendo dentro do carro, porque antes de parar para bater esse papo aqui com você, com toda a turma que está acompanhando, eu estava no Colégio Milton Cernac, onde eu estudei por 10 anos, no ensino médio todinho, infantil. Os professores lá me convidaram para fazer uma visita hoje para conhecer o trabalho dos alunos. Lá agora é escola de tempo integral, então tem matérias eletivas, tem a turma do jornalismo, das ciências exatas, da ecoescolhas, enfim, diversos problemas, o pessoal que faz jardinagem, enfim, diversas profissões, e a gente tem uma relação muito carinhosa com essa turma. Eu falei, eu não posso deixar de ir no colégio também, não posso jamais deixar de honrar o compromisso aqui com os metalúrgicos. Então, assim, e hoje, terminando aqui, eu volto para o centro de Guarulhos, estou no Taboão agora, onde eu vou participar do Selo Ambiental, que é também um projeto da Câmara Municipal, às 19 horas. Então, assim, a gente trabalha muito, se emprega demais, justamente para mostrar para as pessoas que é possível fazer diferente e que realmente, lá na frente, caso seja confirmado, a gente mereça ter uma oportunidade de ter um voto por merecimento, não por qualquer outro tipo de coisa que não seja pelo merecimento. Perfeito, perfeito. Guto, vamos ter eleições para o presidente da República. Eu não vou falar da eleição presidencial, porque eu acho que é importante mais falar agora dos cargos proporcionais em Guarulhos. E vamos ter eleições para deputados estaduais e deputados federais e senador. Me parece que o Datena acabou de anunciar que não será candidato, né? O Datena faz parte da tradição política paulista. O Datena, ele se apresenta como candidato, e, a certa altura, ele desiste, né? Eu vou confirmar depois essa informação, até pedi para o Renato confirmar aqui, né? O Datena é nosso colega de profissão, né? Ele é um puta repórter, né? Quando ele quer fazer jornalismo bem feito, ele não tem para ninguém, né? Muito bom. Agora, Guto, Guarulhos. O Eli é deputado federal, de Corrêa. O Alencar é deputado federal. Aí vem um monte... Muitos... A gente teve voto via igreja, via... Pela expressão do próprio partido, por ligações com segmentos, como, por exemplo, o esporte, então, com o segmento empresarial. Então, eu te pergunto, o espectro político para o voto proporcional em Guarulhos está muito ocupado ou tem espaço para candidaturas que se apresentem? Eu acho que tem espaço para candidaturas que se apresentem. Por exemplo, falta na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa, embora na Assembleia Legislativa depois eu faça aqui um parênteses, mas falta, por exemplo, na Câmara Federal, um deputado ou uma deputada que tenha um compromisso maior e uma ligação maior com os trabalhadores. Eu falo com os sindicatos mesmo, mas a gente não tem. Embora o Alencar Santana seja um deputado federal pelo PT de Guarulhos, obviamente ele tem a ligação com a parte mais da esquerda, com os trabalhadores, porém, ele teve na última eleição na cidade e não foi mais que 20 mil votos. Então, isso faz com que tenha um campo muito grande no universo de 600 mil eleitores, aproximadamente, até mais, 700 mil eleitores, faz com que tenha um campo muito grande para uma candidatura ou para candidaturas que possam seguir esse caminho de assumir compromissos com os trabalhadores. A gente sabe, por exemplo, o PDT na cidade tem como candidato a deputado federal o Leandro Dourado. O Leandro está criando a identidade com o PDT e com o campo trabalhador. Então, eu acho que ainda não tem, ainda, nesse momento, a oportunidade de consolidar isso. Por isso que abre-se na cidade também algumas oportunidades para candidatos que não têm propriamente uma base na cidade, mas que têm esse compromisso com os trabalhadores. É o caso da Mônica Veloso, também é uma candidata pelo PDT. Embora ela não tenha base eleitoral total na cidade, ela tem relação com os trabalhadores. O Eli Corrêa, por exemplo, é um candidato que está em um outro campo. No mandato dele, lá em Brasília, ele fez escolhas que não dialogam com a defesa do direito dos trabalhadores com o que a gente defende. É democrático. Ele fez as votações dele, fez a escolha dele pela reforma trabalhista, por outras questões, reforma da Previdência, que, na nossa opinião, não beneficia o trabalhador, prejudica o trabalhador e não gera emprego. Então, a gente respeita, porque a escolha é democrática, todo candidato que é eleito tem o respaldo da população, tem o lastro do voto do povo e a gente tem que respeitá-los, mas sempre mostrando o nosso lado e divergindo. Então, acho que tem espaço, sim, para candidaturas que possam navegar e trafegar por esse aspecto da sociedade. Na questão de deputado estadual, por exemplo, no PDT, e eu falo aqui muito do PDT, porque eu sou da direção do PDT, mas a gente pode avaliar também outros cenários, sem problema nenhum. Mas, por exemplo, a gente tem atualmente o deputado Márcio Nakashima. Ele é um deputado que não tem origem trabalhista nos trabalhadores, mas ele criou uma relação muito forte com os trabalhadores, com os sindicatos, com os sindicatos do Metalúrgico, por exemplo, e o comportamento dele, enquanto deputado estadual, o credencia a novamente ter esses votos e ter até mais votos, porque também no processo o todinho do mandato dele ele nunca votou contra os trabalhadores, nunca votou a favor de tirar direito do trabalhador. Então, nesse sentido, esse campo, na minha opinião, ele está ocupado na questão do trabalhismo. Mas tem outros campos, tem outros deputados estaduais. Por exemplo, lá não é no PDT, mas o próprio Edmilson Souza no PSOL, ele tem chance de vencer a eleição, na minha opinião. Você tem candidaturas, por exemplo, o Jorge Wilson, chefe do consumidor, ele tem muita chance de ser reeleito, porque faz o trabalho no segmento dele, que é a religião, é o pessoal do evangélico, aquela questão mais ali midiática também que ele tem lá na Record. Enfim, esse é o cenário. A Janete parece que também vem candidata a deputada estadual, também sempre é um nome forte pela trajetória política e também por estar associada com o ex-prefeito Helói Pietá. Pelo governo, aquela linha mais próxima ao prefeito Guti, nós vamos ter ali a disputa para a estadual. O Jorginho Mota é um vereador que está em primeiro mandato, pode ser que vença, mas é bastante difícil. E para a federal, vinculados ao governo, você tem o Thiago Surfista e o Romildo Santos, o próprio Lamé também deve disputar a eleição, mas acho que são candidaturas ainda... Não, mentira, o perdão, o Romildo Santos vai ser candidato a deputado estadual. Na minha opinião, vai ser muito bem votado. Mas eu não consigo afirmar que será eleito, porque eu fui fazer uma pesquisa, no PSD, que é o partido que ele está, a primeira suplente lá teve 108 mil votos. Pressupõe 108 mil votos. 108 mil votos. Então, pressupõe que para ser eleito tem que ter 110 mil votos. Então, embora eu acredite que o Romildo será muito bem votado, eu não consigo enxergar ainda que vai passar de 100 mil votos. Então, eu acho que, assim, aqui na cidade a gente vai ter... A gente não vai ver muitas figuras eleitas com base na cidade. É uma leitura que eu tenho. Entendi, entendi. Olha, o Luiz Otávio fez o comentário de novo. Quando coloca TMJ, estamos juntos, tá? Parabéns, Guto. Parabéns ao presidente de Cato, companheiro Jorginaldo. E a toda a diretoria dos Metálogos Guarulhos da região, muito obrigado. A Tereza Barbosa da Silva, hoje a cidade de Guarulhos está ladeira abaixo. Os vereadores são pré-candidatos a deputados, votaram contra o povo a favor da taxa de lixo. Essa taxa de lixo aí ninguém engoliu, né? Para usar uma expressão aqui meio grosseira, né? Está entalada na garganta. Vereadores votaram a favor do encerramento da Guarulhos e agora vão atrás do povo para pedir voto. Ou seja, na hora da eleição as contradições aparecem. Agora, Guto, você como jornalista, não é um sujeito jovem, mas é vivido, como uma pessoa que participa da cena política da cidade e observa, analisa na sua dinâmica e vê, fala em nome, candidato A, candidato B, candidato C, na sua concepção, assim, vamos supor, um deputado federal, que características ele deveria ter para merecer o voto da população? Não vou falar nem em honestidade, porque eu parto do princípio que honestidade é obrigação, não é mérito, né? É, exatamente. Eu acho que houve um discurso, sobretudo em 2018, onde, por diversos aspectos, alguns reais e outros inventados, o debate sobre a corrupção, ele ganhou muita força no Brasil e contou muito para que pudesse ser uma das marcas daqueles candidatos que venceram a eleição, né? E muitos deles nem eram honestos, mas se diziam honestos. Eu acho que eu nunca topei discutir muito essa questão de corrupção, se o candidato é corrupto ou não, porque, assim, minimamente o cara para merecer ou a mulher para merecer um voto meu ou de qualquer cidadão, ele tem que ser honesto. É básico, isso é a questão mais básica. Então, acho que esse é um debate que a gente não tem que deixar esse debate tomar conta, porque é um debate elementar. Agora, o que a gente tem que prestar bastante atenção é qual é a representatividade que o candidato A, B ou C ou a candidata A, B ou C tem. Então, assim, eu acho que nós estamos aqui num canal de trabalhadores, então, eu estou falando para trabalhadores, para dirigentes, para pessoas que têm consciência política, então, eu acho que, basicamente, a gente tem que falar do nosso campo, né? Se eu fosse aqui um... um fazendeiro, empresário, bilionário do agronegócio, eu ia defender que, para merecer um voto, o cara tinha que ser defensor do agro, tinha que defender a minha categoria, a minha indústria, mas não é o caso, nós somos o quê? Trabalhadores, gente da sociedade, gente comum, então, nós temos que votar em candidatos e candidatas que têm um compromisso com a classe trabalhadora, com o direito dos trabalhadores, com bandeiras e programas e políticas públicas que beneficiem a sociedade como um todo para que a gente possa ter acesso à nossa população, sobretudo a mais carente, possa ter acesso à saúde, educação, à geração de emprego, ao desenvolvimento econômico, à reindustrialização do Brasil e da grande São Paulo, porque a gente sabe que os melhores e maiores salários estão na indústria, então, quanto maior é o nível do salário do trabalhador, mais condição ele vai ter para poder oferecer uma educação melhor para o seu filho, para a sua filha, então, acho que o básico, a essência, para se votar num candidato, o deputado federal, ou a deputado estadual ou candidatas, tem que ser esse, é o compromisso com a geração de emprego, com o desenvolvimento econômico, tem que ver se a pessoa tem a capacidade de te representar também, não é só porque é um rostinho bonito ou famoso, tem que ter capacidade, quem que representa? Pô, representa os trabalhadores, representa as trabalhadoras, esse merece o voto. E só pedir uma parte aqui, brevíssima, eu falava da questão de deputados estaduais e esqueci aqui, equivocadamente, de mencionar a companheira Sandra Santos, que é uma pessoa também que deve estar disputando a eleição como candidata a deputada estadual, foi candidata a prefeita pelo PDT, honrou a missão que ela recebeu e é uma pessoa também que merece todo o nosso carinho, atenção e apoio. Perfeito, perfeito. Muito bem. As eleições, quando você pega o mapa, essa regra vale para Guarulhos e vale para muitas outras cidades. Você pega, por exemplo, muito voto do Tiririca, não tem nada com o Tiririca, aliás, eu dou muita risada com o Tiririca. O filho do Bolsonaro teve muito voto em Guarulhos, a Janaína Pascoal teve muito voto em Guarulhos. O que o Tiririca fez para o Guarulhos, o que o Bolsonaro fez e o que a Janaína? Você tem ideia? Assim, foram emendas, apresentaram projeto? Como eu te disse, eu aprendi isso também com a experiência política, com a candidatura. Toda pessoa que se coloca à disposição para disputar a eleição, eu tendo a respeitar. Especialmente aqueles que são eleitos, porque não caíram no lado do descovador. Foram eleitos, tiveram o apoio da população e tem o laço do povo. Aí a discussão está, na minha opinião, que a gente tem que trabalhar também o nível de conscientização maior da população. Até porque a eleição, eu enxergo muito isso, eu adoro eleição, principalmente quando é um disputo como essa, porque é um tempo de você ajudar a politizar a sociedade, levar a consciência com a população. Então, eu acredito que, se eles vencer a eleição, com a anuência da população, merecem o respeito, embora eu não concorde com nenhum dos três. Deixo bem claro aqui, né? Não concordo com a postura de nenhum dos três. O que eu menos discordo é o Tiririca. Talvez por ser músico nordestino a gente tenha alguma identificação. Quando eu coloco a música no carro, meu filho ouvir Florentino. Ele tem quatro anos, o Miguel dá risada até umas horas com a música da Florentina. Acho que isso aí é a contribuição que ele deu para o país do ponto de vista cultural. Mas quem que o Tiririca representa? Eu desconheço. Ele não representa a classe artística. Eu não vejo isso. Quem que o Eduardo Bolsonaro ou o Flávio Bolsonaro representa? Ele representa um discurso, um radicalismo político, mas não tem uma representatividade da sociedade. Quem que eles representam? Ninguém. Quem que a Janaína Pascoal representa? Ninguém. Não representa a categoria dos trabalhadores, não representa a questão industrial. Talvez alguns deles aí, especialmente do lado do Bolsonaro, tenham ali uma representatividade com a indústria armamentista, com a indústria de armas, para fazer lobby, para aprovar esse tipo de comércio no Brasil. Mas eu não vejo que nenhum desses três personagens deram ou já não vai mais dar tempo de dar nenhuma contribuição mais direta com a cidade de Guarulhos. Desconheço qualquer emenda, qualquer ação mais direta que eles tenham tido para a cidade de Guarulhos. Perfeito. Não quero aqui malhar ninguém, mas vou só citar, porque é o caso que é mais flagrante, do Tiririca, que é um excelente humorista. Mas, no caso da lei Aldir Blanc, quando veio a pandemia, então se buscou um tipo de recurso público, porque os atores, os artistas, sobretudo os artistas de rua, os artistas populares, passaram fome. Eu digo isso porque eu trabalho para a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Ensino e Cultura e o professor Oswaldo que preside, nós passamos perrengue aqui para ver se a gente conseguia recursos para os artistas. E depois veio a lei do Paulo Gustavo. Essa do Paulo Gustavo, por o fato dele ser global e ser uma pessoa de muito carisma, era muito carismático, acabou tendo um pouco mais de apoio. mas, assim, os representantes, etc., eles não tiveram uma atuação decisiva. Foi mais a classe que foi lá, né? Os artistas têm um poder de barganha, têm um poder de argumentação e isso acabou dando certo. Agora, Guto, uma outra questão, eu não gosto da falta identitária, tá? Eu acho que nós somos seres humanos, tá? Branco, preto, japonês, índio, mameluco, esquimó, todos seres humanos, né? Tem. Eu não gosto de ficar dividindo as pautas identitárias, eu acho que é uma pauta que ela acrescenta divisão ao mundo que já é muito dividido. Mas não tem como você não falar na mulher, que a mulher é a maioria da sociedade e a maioria do eleitorado, não é? E a mulher é subrepresentada, a representação da mulher. Guarulhos não tem um secretário municipal que é mulher, é um absurdo. Eu desconheço também. Uma misoginia, né? Quer dizer, o negócio é contra a mulher, caramba, né? Será que não tem uma mulher competente para ser chefe do jurídico, para ser chefe do departamento de cultura, do trabalho? Evidente que tem, né? E quando você pega as representações proporcionais, ou seja, na Assembleia Legislativa, no Senado e na Câmara, a presença feminina é muito baixa. Ela é absurdamente desproporcional ao que você tem na Europa, né? Não estou nem falando aqui da Escandinávia, que lá é maioria, né? Como é que... Por que as mulheres não procuram votar nas mulheres boas? Porque também não adianta votar em porcaria, né? Tem que votar na sociedade que presta, né? Já tem proposta, tem responsabilidade, tem compromisso, tem competência. Como é que se faz para a mulherada, digamos, ter um engajamento maior no processo eleitoral? Ou a tarefa doméstica impede? Como é que você vê isso? Eu acho, e avalio, que é uma questão cultural e de formação e de transformação da sociedade. Eu também, como você, não gosto muito de me manifestar sobre essas pautas identitárias, mas eu reconheço que é necessário, muitas vezes é necessário. Por exemplo, anteontem foi, dia 28, o dia do orgulho LGBTQI+. É uma pauta que eu não milito, eu não tenho tanto conhecimento, mas eu fiz questão de me posicionar porque eu acredito que uma sociedade sem preconceito e sem discriminação é uma sociedade mais livre e mais justa. E a gente sabe que devido à ignorância e à falta de conhecimento e de respeito geram violências que combinam, inclusive, na morte, seja de pessoas homossexuais, seja de mulheres. Tem muita gente aí que vê a mulher como uma posse, como um objeto e cometem violência contra as mulheres. Então, por mais que seja desagradável, eu acho desagradável ter que falar da questão do racismo, da questão dos gays, dos homossexuais, ou então dessa questão da inclusão das mulheres. É algo, para mim, que deveria ser tão elementar, a cor de uma pessoa, o gênero de uma pessoa, a opção sexual de uma pessoa, é algo tão insignificante que a gente não deveria nem falar disso, mas a sociedade precisa ainda muito debater isso. Aqui em Guarulhos, para falar mais propriamente da questão da mulher, nós temos 34 vereadores e somente sete são mulheres, ou seja, não dá 20%, se der 20% redondo. Então, isso se repete Brasil afora, Câmara Federal, Congresso, etc. E quando a gente teve uma presidente que foi a Dilma, a gente teve muito problema, além das dificuldades que a Dilma tem do ponto de vista de capacidade também, a gente tem que saber reconhecer, e não é porque a mulher também está livre da crítica, não, quando a crítica é pontual e é em cima de questões corretas, a gente tem que fazer o debate sempre, sem poupar, até porque as mulheres não querem ser poupadas de nada, querem apenas o respeito, assim como os homens se respeitam, também tem que respeitar ainda mais as mulheres. Então, eu acho que é uma questão primeiro de machismo, eu tenho uma avaliação que se fosse o Lula o presidente na época e não a Dilma, o Congresso não teria se comportado daquela maneira, eu tenho essa impressão, aí eu não sei, eu acho que, óbvio, que entra uma questão de articulação e capacidade política, mas também é uma questão pelo fato de ser mulher, é a minha opinião. Então, acho que a gente tem que trabalhar mais, cada vez mais, para incentivar e apoiar a participação das mulheres, na política, em todas as cenas, seja como você falou, em postos de liderança, de direção, como secretárias municipais, como diretoras de órgãos públicos, seja prefeitura, câmara e empresas, entidades como sindicatos, e também saber valorizar essas mulheres, mas também não impor, eu acho que não tem que ser nada imposto, sabe? porque tem que ter mulher, tem que ter mulher, é uma questão cultural, e é assim, o primeiro passo é a gente ter, só para concluir esse tema, é a gente tem que ter a consciência que a gente vive na sociedade que é patriarcal, né? Quando a gente tem essa consciência, se é patriarcal, portanto, em muitos aspectos, é machista, e todos nós não estamos livres disso, eu que estou falando aqui, eu tenho os meus traços patriarcais e machistas também, e a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente passa a poder corrigir, seja nas falas e nas atitudes, e com isso acolher mais as mulheres e incentivá-las também, porque também a gente pode pegar só porque a mulher tem que ser candidata, só porque a mulher tem que ser eleita, não é assim, competência por qualificação e a sociedade como um todo tem que estar aberta a apoiar, incentivar ainda mais a participação feminina na política, até porque, na minha opinião também, as mulheres, elas têm uma sensibilidade maior com a coisa pública, com as causas que a população realmente precisa, tem mais sensibilidade do que nós que somos homens, não é que nós sejamos inferior nesse ponto não, mas as mulheres, na minha opinião, minha avaliação de observação, não estou nem falando nada científico aqui, eu percebo uma maior sensibilidade na mulher e é fundamental que haja um equilíbrio maior na participação delas para que o fazer político seja mais justo. Perfeito, perfeito. Só fazer um parênteses rápido na fala do Guto Tavares, que é o jornalista e suplente de vereador em Guarulhos, dirigente do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que está falando com a gente aqui na live dos metalúrgicos. Eu quero aproveitar, Guto, para lembrar os metalúrgicos, a família metalúrgica, que, neste final de semana, segue o campeonato de futsal na quadra pós-esportiva do Clube de Campo, lá no Parque Primavela. Então, quando quiser, eu sou muito adepto do esporte amador, porque quem joga no esporte amador é porque tem amor à camisa, porque não ganha nada, aliás, paga até para jogar. Paga, tem que pagar a taça. Como dizia meu pai, tem que comprar um afardamento, antigamente falava afardamento, e esta semana o sindicato fechou vários acordos de PLR, participação no lucro ou resultados, nenhum trabalhador vai ficar milionário, ganhando loteria por causa da PLR, mas é o seguinte, entrou R$ 1.200, entraram R$ 1.200, R$ 2.500, R$ 2.300, como foi o caso, meu camarada, é dinheiro no bolso, guarde, gaste, pague dívida, abasteça a sua dispensa, porque é um dinheiro que o sindicato foi lá, batalhou e negociou com o patrão, ontem eu falei com o Ninho, eu falei, estou entendendo para uma empresa que é a quinta reunião, quer dizer, na quinta reunião ainda não foi decidido, mas tem que discutir, porque faz parte das relações capital-trabalho. Então, citar aqui esse trabalho do sindicato, lembrar também que o sindicato continua com a campanha do agasalho, eu estive a semana passada no meu futuro, lá no Pacto Primavera, o sindicato, olha, eu tinha centenas de peças de roupa, mas não é trapo, não, roupa boa, calça boa, sapato bom, blusa boa, paletó de ir na missa, paletó de qualidade, um deles até estava dentro da embalagem original, o trabalhador pegou lá, ficou tudo feliz, o sindicato doa cobertores e vai ter o varal, o próximo varal, nós vamos confirmar o varal solidário, a data nós vamos avisar pelas redes sociais. Guto, para que a gente não se estenda muito, porque eu entendo que faz parte da nossa profissão, ter um controle do tempo, a gente não abusar das pessoas. Também, é. A vontade, a vontade de a gente ficar batendo papo aqui por horas e horas, mas a gente sabe que também a questão da rede social tem um tempo, tecnicamente, para segurar a audiência e também já temos compromisso em seguida, então temos que realmente administrar o tempo, como você disse. Tá, aqui a Tereza falou de novo, o Otávio, o Fuminho, o Fuminho, um abraço, Fuminho, Domingo Macena, grande figura humana. Ô, Guto, eu entendo que, além de debater candidaturas, sobretudo para cargos proporcionais, para o majoritário no executivo, proporcional no legislativo, nós temos que fazer uma campanha de estimulação do eleitor para que ele compareça à urna. Este ano, muitos jovens tiraram o título e foi muito importante, agora isso não quer dizer que esse jovem irá comparecer no dia da eleição e nós queríamos que, queremos que esse jovem compareça. Eu lembro da primeira vez que eu votei, rapaz, era um titulão grandão assim e marcava lá, o mesário assinava, eu fiquei numa alegria enorme por ter votado, era época da ditadura ainda, eu queria votar, não podia votar, os homens não deixavam, então eu queria que se fizesse um chamamento para que as pessoas compareçam no dia 2 e exerçam o seu direito cívico e sagrado de votar. Olha, o voto, a participação no processo eleitoral e a nossa escolha confirmada pelo voto é o meio, o mecanismo mais bem preparado e mais possível pelo qual a sociedade exerce a sua cidadania, não há outra forma de exercer a cidadania se não for votando, não é se omitindo que se resolvem os problemas, a gente tem que fazer uma escolha e essa escolha deve ser sempre bem consciente. Eu fiquei bem feliz mesmo, porque nesse processo todo aí, onde o TSE fez as campanhas para a população regularizar o título, a gente teve a participação de alguns artistas que eu sinceramente nem sou muito fã do gênero musical, por exemplo, a Anitta, eu não acompanho muito a canção dela, mas acho que o artista ele tem, além da sua arte, ele tem também uma contribuição social, então o artista que já é bom por natureza no seu fazer de arte e ainda tem algum compromisso com a sociedade, esse artista, esse sim merece ser ídolo. E a Anitta fez alguns comunicados e em questão de 10 dias, uma semana, mais de 2 milhões de jovens foram tirar o título aqui no Brasil. Então, assim, espero que ela continue colaborando também, porque ela influencia essa galera a ir votar, também fazer a sua escolha. Então, é fundamental que a sociedade como um todo faça uma escolha consciente, porque a política, minha boa gente, é a única ciência capaz de promover a mudança de maneira coletiva. Uma única lei, seja em Brasília, em Guarulhos ou em qualquer lugar desse mundo, ela modifica para o bem ou para o mal a vida de todos nós. Então, é importante que a gente vá participar desse processo eleitoral, as eleições estão aí para começar no dia 15 de agosto ou 16 de agosto, portanto, tem mais 40 dias pela frente aí até o início do processo eleitoral, depois mais 45 até o dia 2 de outubro, quando a gente vai votar. E a gente vai votar, votar consciente e se Deus quiser fazer uma mudança nos rumos políticos desse país com todo respeito a quem tem as suas escolhas, a quem votou, por exemplo, no Jair Bolsonaro, a quem fez essa opção. Eu acho que a pauta aqui hoje não é bem a presidencial, mas só para concluir esse ponto da minha parte, eu acho que o Brasil precisa de fazer uma transformação, uma mudança. a gente viu também os oito anos com o presidente Lula, depois a continuidade com a Dilma, a gente viu quanto teve de avanço e quanto teve também de retrocesso por problemas principalmente com desvios. E a gente viu agora recentemente, está assistindo o que está acontecendo com o país sobre a gestão do Bolsonaro. Então, fica aqui o recado também, respeito todas as opiniões quem já tiver o seu candidato, seja ele o Bolsonaro, seja ele o Lula ou qualquer outro, mas eu acho que também um dos faróis para a gente poder seguir é o Ciro Gomes, que o Ciro, no mínimo, tem o benefício da dúvida com a população. E é por isso que eu, particularmente, a gente do PDT vai apoiar o Ciro Gomes. Perfeito, perfeito. Guto Tavares, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela participação lúcida, didática, no bom sentido, e também um jovem talento da política guarulhense. Eu desejo que você tenha sucesso aí, crescente na sua caminhada, e evidentemente que, não estou fazendo propaganda aqui, porque nem voto em Guarulhos, eu voto em São Paulo, que você, ao pleitear no futuro uma vaga ou no legislativo municipal ou numa composição futura que você tenha sucesso, é importante que a política tenha pessoas que se renove e pessoas com senso crítico, que eu estou no partido, mas eu não sou dogmático, eu não sou fanático, eu estou na discussão política, mas eu não estou discutindo, eu não sou dono da razão, é o contencioso, no bom sentido, é o debate, e é sobretudo o diálogo, talvez o que defina mais a política seja o diálogo, vamos conversar, ouvir o que você tem a dizer, e eu vou dizer depois o que eu penso, e a partir desse diálogo a gente vai formando as sínteses que nos orientam e nos empurram para a frente. Guto, muito obrigado, que você tenha muita saúde, continue fazendo suas corridas aí e trabalhando o bairro como você trabalha e sucesso profissional na Câmara, tá? Obrigado, João, obrigado a toda a audiência, muito prazer estar aqui com vocês, a hora que precisarem da minha contribuição à tua disposição, o que você falou é uma pura realidade, é o que eu penso de coração. O Aristóteles dizia o seguinte, a sabedoria tá no meio, no exato espaço entre um extremo e outro. Então não quer dizer que a gente fique em cima do muro, não, deixo muito bem claro o meu lado, meu lado é dos trabalhadores, é o lado de quem defende a classe popular que mais precisa de política pública. Agora, a política sem diálogo não tem sentido, então tem que fazer a política com diálogo, sabendo que nenhum político é herói, é rei, é mito, não existe isso aí, toda política, especialmente aquele que tá eleito, é o empregado do povo. Um dia, caso eu seja eleito para qualquer coisa, serei também o empregado da população. Eu espero, João, poder seguir sempre mantendo essa linha, que é a linha do diálogo, e podendo estar diante de pessoas como você aqui, como essa audiência, e poder conversar de igual para igual sem jamais ter traído aquilo que a gente defende, aquilo pelo qual as portas não são abertas. Muito obrigado, você e toda a audiência. Eu que agradeço mais uma vez, um abraço a todos e a todas, um abraço à cabeça a toda a diretoria do sindicato, Tereza e vários que mandaram mensagem, Roseli e outros, etc, etc. E este conteúdo, Guto, nós vamos fazer da seguinte forma, só para finalizar. A gente faz um texto que vai para o site, nós fazemos pequenos drops, textos, textinhos para redes sociais, e o conteúdo da live sobe para o YouTube. Aí quem quiser falar, eu soube o que o Guto que esteve lá, mas eu não assisti naquele dia, entra no YouTube do sindicato e vai assistir, ok? Ótimo. Obrigado. Eu vou ajudar a compartilhar isso aí para o pessoal conhecer o trabalho que vocês fazem que é maravilhoso também. Obrigado, um abraço. Tchau, obrigado pessoal.